Pois é, Prisazerido, olha, o final de semana que deveria ser de muita diversão e pescaria entre amigos acabou nessa tragédia em Itapemirim. A vítima é o pescador de 60 anos, Roberto Luiz Radad Martins. Ele morreu depois de pular no rio, na Ilha do Gato, em Itapemirim. De acordo com a polícia militar, peritos identificaram que Roberto acabou por quebrar o pescoço ao cair na água. Segundo amigos da vítima, Roberto Luiz se pendurou em uma árvore às margens do rio antes de se jogar na água. No entanto, o riacho tinha apenas a profundidade de 70 centímetros. Roberto passava o final de semana acampado no local juntamente com os amigos e também realizavam pescaria. Ainda de acordo com o depoimento das testemunhas, antes de Roberto se acidentar, um jovem que também estava no acampamento subiu na árvore e pulou. Nesse momento, o pescador se sentiu motivado a fazer o mesmo, mas acabou quebrando o pescoço na queda. Os amigos retiraram Roberto da água assim que perceberam que ele estava desacordado e chamaram uma equipe do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Entretanto, quando os socorristas chegaram, Roberto já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao serviço médico legal de Cachoeiro de Itapenim e depois foi liberado para sepultamento. Que coisa, hein, Prisazeredo? Voltamos aos estúdios com você.